Era pra ser uma despedida Com dois corações seguindo suas vidas Mas virou duas saudades Querendo a mesma cama na mesma cidade Naquele momento deu errado Por falta de maturidade As más línguas separando a nossa paixão Mas como era pra ser, destino foi fatal Nossos caminhos diferentes se encontraram no final O mundo dá as voltas Mas é Deus quem faz o laço Olha nós dois frente a frente O mundo dá as voltas Mas é Deus quem faz o laço Olha nós dois frente a frente Juntando pedaços de um passado de fracassos Na guerra de dois corações condenados pelo povo O amor venceu de novo Naquele momento deu errado Por falta de maturidade As más línguas separando a nossa paixão Mas como era pra ser, destino foi fatal Nossos caminhuas separando a nossa paixão Nossos caminhos diferentes se encontraram no final O mundo dá as voltas O mundo dá as voltas Mas é Deus quem faz o laço Olha nós dois frente a frente Olha nós dois frente a frente Juntando pedaços de um passado de fracassos Na guerra de dois corações condenados pelo povo O amor venceu de novo Na guerra de dois corações condenados pelo povo O amor venceu de novo